Você vai montar o seu PC e tá pensando assim, como que eu posso extrair o máximo de performance dele? É muito fácil, é só você gastar todo o dinheiro que você tem e não tem, comprando uma 4090, um 14900k e todas as peças mais caras, certo? Errado! Não vai adiantar nada se você não souber como extrair o máximo de performance. E isso vale para os PCs mais caros e para os mais baratos também. Mesmo para quem tá montando um PC de entrada, você consegue extrair o máximo de performance. E tem algumas dicas que valem antes de comprar ou antes de montar o PC e outras depois de montar o PC. A gente tá com uma build aqui que tem tudo para ser a mais rápida possível. Mas para isso a gente teve que prestar atenção em alguns detalhes, principalmente referente à compatibilidade. E aí você vai lá, monta o seu PC e escolhe a solução. As peças mais caras, mais top que tem. Por exemplo, essa memória aqui de 8000 megatransfers por segundo, você pensa assim, nossa, agora eu vou destruir nos games, vou ter a maior performance possível porque eu comprei a memória mais rápida, eu comprei o processador mais rápido, a placa de vídeo mais poderosa. Mas não é exatamente assim que funciona. A primeira coisa que você precisa entender é a questão de compatibilidade. Sim, você precisa entender que tem a compatibilidade de processador, placa-mãe. Não tem exatamente hoje em dia a compatibilidade de placa de vídeo, mas tem alguns detalhes importantes. Muita gente se pergunta, né, pô, mas essa placa-mãe é compatível com essa placa de vídeo e vice-versa? Na verdade, hoje não tem muito disso, né? Você consegue rodar placas de vídeo PCI Express 4.0 em placa-mãe em PCI Express 3.0 ou até versões anteriores. Mas sim, você pode perder performance dependendo da combinação que você fizer de hardware. Antes de montar o PC, a parte mais importante é realmente saber a questão da compatibilidade. Então o básico é, nossa, será que esse processador é compatível com essa placa-mãe? E pra você entender isso, é muito fácil. Você precisa entender qual que é o socket do processador. Eu sei, parece uma coisa muito complexa, mas é bem fácil. Isso aí você consegue identificar, por exemplo, na caixa do processador. Ele vai estar dizendo lá qual que é o socket. E se você não encontrar isso na caixa do processador, você vai encontrar também no site. Ah, eu tô lá na loja procurando. Procura lá na loja que você vai encontrar o socket. E essa parte é importante porque ela elimina a necessidade de você ficar procurando um monte de informação técnica. Sabendo o socket, você sabe quais processadores são compatíveis. Então eu tenho um LGA 1700, por exemplo, eu sei quais são as gerações de processadores que são compatíveis. É claro que o mais básico que isso é que placas-mãe pra AMD só são compatíveis com processadores AMD e placas-mãe Intel só com processadores Intel. Mas, obviamente, que também depende da geração. Então eu tenho 12ª, 13ª, 14ª, Intel Core Ultra, tenho AM4, AM5, os processadores mais recentes. Isso é o básico. Mas depois disso, você precisa entender, por exemplo, a compatibilidade de memória. A gente tem uma memória de 8000 megatransfers por segundo, que é um clock realmente muito alto. Mas nem sempre você vai conseguir extrair toda essa performance. Então é importante entender se você tá comprando a memória certa pro seu setup. Então, por exemplo, eu pego aqui um 14700KS, ou um KF, ou um K. São os processadores mais top aí da Intel e hoje os processadores que conseguem um clock mais alto. Isso vai mudando conforme as gerações e depende da controladora de memória do processador. Então não depende só da geração do processador, da placa-mãe ou da memória. A sua memória pode chegar até 8000 megatransfers por segundo, mas depende de toda uma cadeia de combinações. Pra descobrir isso, você vai lá na página do produto, ou se não, na página do fabricante mesmo, e você consulta. Lá embaixo tá escrito especificações e tal, e você procura lá a capacidade de memória. Você pode saber pra placa-mãe e tal, mas principalmente o clock de memória. A gente tava acostumado com os megahertz, agora são megatransfers. Pra vocês saberem, é mais ou menos a mesma coisa. Mas você vai ver qual é a capacidade do processador pra suportar a velocidade da memória, não a capacidade dela. Então não adianta, ah, ele suporta 64 GB, eu vou comprar 64 GB. Qual que vai ser a velocidade da memória? E sim, você pode comprar memórias que são mais rápidas pro seu setup, mas elas vão funcionar num clock menor se o processador tiver uma limitação. Nossa, Robson, mas eu vi lá, por exemplo, comprei essa placa-mãe top aqui, lá tá dizendo que suporta até 7200, 8000. Realmente, suporta, mas a placa-mãe suporta. O processador, às vezes, não suporta. E a controladora da memória tá no seu processador, não tá na sua placa-mãe. A placa-mãe suporta esses clocks, mas ela tá deixando bem claro ali, apesar de você não ter anotado, tá dizendo OC, ou seja, em overclock. O processador, normalmente, né, a fabricante, ela apresenta pra você. Por exemplo, os Ryzen 5000. Os Ryzen 5000, eles suportam memórias de 3200 megahertz ou megatransfers por segundo. Mas isso é o suportado e o indicado pela fabricante. Você consegue clocks mais altos em overclock, por isso que existem memórias com clocks mais elevados. A mesma coisa pra M5 ou mesmo pra LGA 1700. Você consegue clocks mais altos, mas isso é com overclock. O que conta mesmo é o que a fabricante tá dizendo ali, ah, o processador, ele é compatível com essa aqui. Se ele for compatível com 4800, 6000 megahertz por segundo, você vai comprar a que seja adequada. E lembrar, depois de montar, de ligar o XMP. Aí a gente vai chegar lá. Então na hora da configuração, você tem que escolher o processador, que é compatível com a sua placa-mãe. E na hora de comprar a placa-mãe, você também já tem que decidir qual que é o clock de memória que eu quero. Ah, eu quero clocks mais altos, eu vou pegar o clock básico que o processador suporta. Sim, é considerado overclock você colocar a memória num clock mais elevado do que tá apresentado ali, por exemplo, pra Intel, ou pra M5, ou pra AMD. É considerado overclock, mas assim, ela só vai saber se você fez overclock se você falar pra ela, né? E não tem nenhum indicativo de que isso aqui vai prejudicar. Na verdade, existe a compatibilidade e os testes feitos pelos fabricantes justamente por isso. O XMP, ele é considerado um overclock, mas você não ativar nenhum XMP é considerado que você tá desperdiçando performance. Você comprou uma memória, por exemplo, 3600 megatransfers e não tá utilizando ela. Então você poderia ter comprado uma 3200 que tá dentro do recomendado, por exemplo, pro Ryzen 5000. Aqui, pra gente conseguir extrair o máximo de performance da memória, a gente vai ter que fazer essas combinações e decidir. Mas em relação à placa de vídeo, você falou que, por exemplo, a placa de vídeo, a gente tem aqui uma 4090, ela é compatível com o PC Express 4.0. Você deve ter visto isso em algum lugar do produto. Ah, eu vi lá na página do produto, vi numa propaganda, vi num teste. E fiquei preocupado, porque de repente eu vou montar com uma placa-mã um pouco mais antiga e ela é PC Express 3.0. Isso acontece muito nos processadores AM4 ou em plataformas mais antigas. Não, mas eu queria colocar uma 4090. Talvez você não queira colocar num 10, 900K ou numa geração anterior, mas você pode, de repente, criar uma 4060. A RTX 4060 também é PC Express 4.0. E aí o que acontece? Ela é 4.0, mas ela é x8. E esse detalhe é o que acaba passando despercebido, né? A gente vê muito, ah, qual que é a versão do PC Express e esquece de ver quantas lanes tem, ou seja, quantas pistas PC Express tem. E as pistas você pode entender mais ou menos como isso, por onde a informação vai passar. Só que a gente tem a questão das gerações de tecnologias. O PC Express 4.0 x8, por exemplo, ele tem a mesma largura de bando, ou seja, a mesma capacidade de passar um fluxo pelas pistas do que o PC Express 3.0 x16. Eu sei, parece muito complexo, mas eu só quero explicar isso pra você entender que não é exatamente a mesma coisa só numa versão mais nova. Ele vai aumentando a capacidade. Dá pra você rodar placas de vídeo PC Express 4.0 no PC Express 3.0. Então você pode colocar uma 4090, por exemplo, numa plataforma que é PC Express 3.0 e você não vai perder nada de performance perceptível. Já se você optar por uma RTX 4060, você pode ter dificuldades por conta de especificações da placa de vídeo relacionadas à memória. Porque vão transitar informações por ali e aí por ter uma quantidade menor de lanes, se você colocar numa geração anterior, em alguns casos você pode perder performance. Você não vai conseguir extrair a melhor performance possível do seu PC. Não é o fim do mundo, não quer dizer que é incompatível, que você não pode usar, mas obviamente você não vai estar usando 100%. Eu paguei por toda a performance e eu quero usar toda ela. Não vai dar, mas às vezes dentro das suas possibilidades é o que é possível. Então às vezes um bom negócio, não, vou pegar essa daqui mesmo sabendo disso. Os casos mais extremos são placas de vídeo, por exemplo, de entrada, como uma RX 6 e 500 XT que usam 4 lanes PC Express 4.0. Então, de novo, você pode rodar em PC Express 3.0, que é uma geração anterior, mas por ser 4 lanes, a gente vai ter uma capacidade muito menor ali nas pistas para transitar informação. Não vai caber tanta informação e você vai ter um gargalo de memória. Então, não, você não vai conseguir o máximo de performance. No geral é isso, muita gente fica preocupada, nossa, mas é compatível? É compatível, galera. Você consegue usar diferentes gerações de PC Express com placas de vídeo de gerações mais novas. Então as novas gerações que virão para aí podem até ser PC Express 5.0 na sua placa-mãe 4.0 e ainda assim vai ser compatível. O mesmo vale, por exemplo, para o armazenamento. Fala, nossa, eu vou colocar o NVMe, mas ele é 3.0, 4.0, 5.0, como é que funciona? É o mesmo esquema, é só você pensar na lógica da placa-mãe. Como é que eu extraio o máximo de performance? Você precisa ver lá, o NVMe, às vezes ele é PC Express 4.0, né? Fala, nossa, esse é 4.0, que legal, isso eu quero. Mas não é só a versão que você precisa ver, é a velocidade de escrita e de leitura, tá? Então o PC Express, como eu falei para vocês, ele vai limitando a velocidade, né? A capacidade que ele tem isso no NVMe, ele acaba refletindo na performance também. Quanto que você consegue transitar de informações. Então a versão do PC Express, do 4.0, do 5.0, 3.0, ele também acaba limitando a capacidade. Mas o que a gente tem hoje em dia é, por exemplo, a gente tem lá um NVMe, que ele é 4.0, mais a velocidade de leitura escrita dele é limitada a velocidades de 3.0. Então ele vai funcionar em 3.0 e em 4.0, mas a velocidade vai estar limitada a uma versão anterior. Então, presta bastante atenção para ver se é isso que você procura. Eu quero o máximo de performance e o que importa é a versão do PC Express, negativo. O que importa é a velocidade dele. Então se você quer extrair o máximo de performance, é a velocidade. Dito isso, se você for usar para jogos, para armazenamento, né? Para coisas do dia a dia, você não vai trabalhar com ele, e não vai ficar mudando o arquivo de um lado para o outro, o arquivo pesado, você não precisa do mais rápido do mundo. Então você não precisa de um PC Express 4.0 ou 5.0. Você pode pegar um 3.0, que ele vai ser mais barato, vai ser compatível com a sua placa-mãe 4.0, 3.0, vai funcionar normal e a velocidade vai ser mais do que suficiente. Isso vale para praticamente todas as questões de armazenamento, as versões de gerações e a capacidade, principalmente, de leitura e de escrita. Processador, como é que você extrai o máximo de performance do processador? Bom, tem alguns fatores. Primeiro, tem a questão da placa-mãe, né? Então não adianta nada você colocar, por exemplo, um 14900K numa placa-mãe de entrada, uma placa-mãe baratinha. Ah, eu achei uma placa-mãe baratinha, o processador é super rápido. Você não vai conseguir extrair o máximo de performance por algumas questões. A primeira e mais importante é que a placa-mãe não vai conseguir fornecer energia o suficiente e estável para o seu processador. E para ele funcionar com o clock máximo, ele também precisa disso. Ele precisa de fases estáveis, ele precisa de uma capacidade suficiente para conseguir alimentar o processador com energia. Outro ponto é o arrefecimento, a refrigeração, a dissipação. O que você vai utilizar de cooler, de water cooler, air cooler, water cooler? Qual que é melhor? Qual que eu escolho? Como é que eu extraio o máximo de performance? Você tem air coolers e water coolers que conseguem entregar performance muito similares e, às vezes, por valores também muito próximos. E aí vai dar a opção. Ah, eu quero um water cooler porque, sei lá, eu acho o visual mais legal, porque tem a telinha, porque ocupa menos espaço. Ah, eu quero o air cooler porque ele tem uma durabilidade maior, depois eu só troco as fãs e se der problema. Aí é uma opção sua, mas o importante é pesquisar, né? Tem vários testes que você pode encontrar de water coolers com o processador que você está pensando em comprar. Ah, eu vou comprar um i5 de entrada. Então, você não precisa do water cooler mais poderoso do mundo para extrair o máximo de performance dele. Mas, Rob, se eu estou comprando um processador bloqueado, um baratinho, eu preciso de um water cooler caro? Não necessariamente, porque para extrair o máximo de performance, às vezes, até o cooler box consegue, mas isso ao custo de ficar barulhento e aí você, de repente, quer um pouco mais de conforto também. E essa é uma opção. Você pode extrair o máximo de performance sem gastar dinheiro com o cooler box, mas ele vai gerar mais ruído. E aí, uma opção é você ter um air cooler ou um water cooler que consegue extrair a mesma performance, mas com um nível de ruído mais baixo. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai usar um water cooler de 360 para um 14900KF. Por quê? Porque esse é um processador desbloqueado, a gente quer fazer overclock nele, então a gente vai pegar o melhor possível. Se você quiser extrair mais performance, você teria que partir para o water cooler custom e aí já começa a entrar numa área mais entusiasta. Para a placa de vídeo, como é que eu faço para extrair o máximo de performance da placa de vídeo? Eu preciso pegar a mais cara? Também não. Você pode pegar uma placa de vídeo com dual fan, triple fan, single fan, não é isso que vai determinar. Isso normalmente determina se você vai conseguir fazer overclock, ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, uma 4090 ROG Strix. Eu poderia pegar uma TUF, eu poderia pegar um modelo mais simples, por assim dizer, de uma 4090, e eu teria a mesma performance da 4090. Mas isso poderia ser o custo de um ruído um pouco mais alto, porque tem menos fãs, porque não são tão eficientes, porque a dissipação é mais simples, porém eu teria a performance que é vendida pela NVIDIA. Isso serve para geral nas placas de vídeo, o que muda é a questão de ruído. Agora, se você pensa em overclock, quer extrair o máximo do máximo da performance, sim, aí é melhor você pegar uma que tenha um air cooler mais poderoso, ou que você pensa, de repente, em blocar, ou pegar aquelas híbridas que tem water cooler, air cooler. A mesma coisa vale para os outros componentes, então você pode expandir isso, por exemplo, para o case, ah, eu quero extrair o máximo de performance. Então aqui a gente optou por um que tem um mix, ele tem um mix de performance e de visual. Mas se você quer pura performance, você vai procurar cases que são mesh, ou seja, aqueles que são furadinhos, né, que tem os filtros, para você ter um bom fluxo de ar. Se você busca a maior performance, você vai buscar um fluxo de ar legal. Aqui a gente tem bastante vidro, mas esse case, pelo menos, ele é pensado para isso, tá? Então ele tem uma entrada de ar por baixo, você consegue puxar, tem várias entradas e saídas para o ar. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, você pode ir lá para os vídeos que a gente fala de air flow, de water cooler e tal, mas só para vocês terem uma ideia, quando você vai pensar em performance, você tem que focar nisso. Para as fãs, nesse projeto especificamente, a gente escolheu as fãs da Lian Li, as Unifan. A gente pegou essa porque tem telinha. São boas fãs, óbvio, mas elas não são fãs voltadas à performance máxima, elas são fãs voltadas mais para a parte visual. Tem uma boa performance, mas elas são mais equilibradas. Por exemplo, no water cooler, ele vem já com fãs que são voltadas para performance, mas elas não têm RGB, aí não dá FPS. Então a gente optou por fazer isso nesse projeto. Você fazendo isso de forma consciente, não tem nenhum problema, mas não imagine que os kits de fãs que você vai comprar mais bonitinhos, eles vão ter a mesma performance do que as fãs que vêm, por exemplo, no water cooler de alta performance. Elas já são pensadas para isso, inclusive são projetadas com aquele radiador em mente. Então existe a resistência que você vai ter, tem o CFM, o nível de ruído e tudo mais, que são coisas específicas para fãs. Mas e para a fonte? Dá para extrair o máximo de performance? Bom, até para a fonte você consegue extrair o máximo de performance. Sabe aqueles certificados que tem ali nas fontes? Pois é, eles em tese, eles deveriam servir para você entender qual que é a eficiência dessa fonte. Entregar performance, tudo que você precisa saber é qual é a fonte que eu preciso para o meu sistema, que vai conseguir suprir energia para todos os componentes. Existem alguns sites que você pode calcular, você pode colocar todas as peças que você pensa em montar o seu setup e ele vai te mostrar uma fonte recomendada para ela. Mas existe uma outra alternativa, que essa inclusive é mais segura. Você pode pegar, por exemplo, a placa de vídeo. Ah, eu vou montar com uma 40,60, vou montar com uma 40,90. Vai no site da fabricante ou se não na página do produto, porque isso muda de um modelo para o outro. Ah, eu vou comprar uma 40,90 Rockstrix. Vai na página da loja, procura lá, vai estar escrito fonte recomendada. Por que você vai nela? Porque esse é bem seguro. Lógico, você pode ir no site, mas o site vai mostrar para você quanto você precisa para aquilo. Aqui é o recomendado para ter uma folga. Os fabricantes já fazem essa recomendação baseada em combinações de hardware que fazem sentido com essa placa de vídeo. Uma 40,90 é bem mais possível que seja combinada, por exemplo, com o i9, com o Ryzen 9, do que com o i5, com o i3. Não faz muito sentido, né? E o consumo desses dois produtos são completamente diferentes. Então, eles já fazem essa recomendação tendo em mente isso e uma folga para overclock. Então, você já pensa que não vai ter nenhuma limitação. Mas, claro, você pode usar um site aí para calcular e ele vai te dar lá uma margem para você conseguir colocar. Se você estiver apertado ali no orçamento, você pode colocar uma fonte mais próxima. Esses selos que eu falei em relação à eficiência, eles servem também para mostrar quanto você consegue extrair dessa fonte, né? Quanto ela oferece ali os selos Platinum, os maiores Gold, Platinum, para justamente você conseguir extrair a energia dela com a maior eficiência. Quando você puxa a energia da fonte, ela também desperdiça um pouco. Quanto maior o selo, obviamente que tem a ver com os componentes, melhor construção e tal, mas você tem uma maior eficiência. Não está ligado exatamente à performance, mas sim à eficiência quando a gente fala em fonte. Performance é isso. Vai depender de quanto ela desperdiça de energia e aí você vai jogar de acordo com o seu orçamento. Mas, obviamente, que para uma build como essa, a gente não vai economizar na fonte. Para bem! Nunca! Jamais economize na fonte. Economize em outros componentes, mas a fonte é aquilo que vai fazer o seu PC funcionar ou, de repente, parar de funcionar, né? E aí você perdeu dinheiro em outros componentes mais caros. Então, se você pensa em extrair a performance para montar o setup, é isso. Depois de montar o setup, obviamente, tem outras configurações. A mais básica que eu posso mostrar para vocês é o bendito do XMP. Ative o XMP no seu sistema. Já fiz um vídeo inteiro explicando para vocês isso. Mas é isso. Comprei as memórias, 8 mil megatransit por segundo. Eu vou tentar ativar o XMP. Vai funcionar ou não? Se você seguir todos esses passos, entrou lá no site da fabricante, entrou lá no site da loja e viu ou não, é compatível. Ele aguenta o overclock até 8 mil megatransit por segundo. Vai funcionar de boa. Se não atende, aí é um tiro no escuro. Mas lembre de ligar o XMP. Se você comprou memórias 6 mil, 6 mil e 400, 6 mil e 800, 7 mil e 200, vai lá no sistema, entra e ativa o XMP. Isso muda de fabricante para fabricante, de modelo de placa-mãe, mas esse é um dos detalhes mais importantes. E aí, depois que você fez isso também, nossa, meu processador tem suporte overclock. Quer dizer que se eu coloquei ele na placa-mãe, ele já faz overclock. Não, senhor. Você precisa entrar na placa-mãe e fazer overclock, entrar na BIOS, ou se não, entrar nos softwares que as fabricantes oferecem e fazer overclock. Você não é obrigado a fazer overclock, mas faz pouco sentido você comprar um processador que é desbloqueado se você não vai usar isso. Tem a vantagem do clock base, o boost, normalmente, ser um pouco mais alto do que os processadores bloqueados, mas é o que faz sentido. Você já gastou muito em placa-mãe, já gastou muito em memória, já gastou, você pode ir lá e brincar e fazer um overclockzinho. A placa de vídeo também existe a possibilidade de fazer overclock, é só você entrar no software e fazer, não é só porque ela está escrito OC que ela vai ter um overclock absurdo, normalmente é um overclock bem pequenininho, mas você pode, né, aproveitar esses modelos que em tese eles têm chips melhores e tentar extrair um pouquinho mais de performance. Então, se você seguiu todas as dicas, você vai conseguir extrair o máximo de performance do hardware que você comprou. Obviamente que quanto maior tiver o limite para overclock, para taxas de transferência e tal, mais performance você vai ter. Mas mesmo do hardware que você já tem na sua casa ou se for um hardware de entrada, você consegue extrair o performance dele. E para aproveitar o gancho, já que a gente está com todas essas peças aqui, a gente tem fã com telinha, a gente tem 4090, a gente tem uma das memórias mais rápidas, se não a mais rápida do mercado, 8000 megatrans por segundo, a gente vai montar essa build. Se você quiser acompanhar a montagem, é só você se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa aí nos comentários. Se tem mais algumas dicas para extrair o máximo de performance, o que você faz aí no seu setup. Ficou com mais dúvidas? Comenta aí e aproveita e segue para ver a montagem dessa build. Se você ficou em dúvida, a gente tem um Y70, um 14900KF, uma 4090, uma Z790, Dark Hero, memórias, 8000 megatrans por segundo, Kingston Free, esse é lançamento, inclusive, edição ilimitada. Nós temos aqui as Unifam AL120 e as LCD 120. Cara, essa build vai ficar incrível. Se inscreve aí, clica no sininho. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. E aí